Se é a tampa da correia dentada, se é a tampa da correia dentada do Prisma 2014, mas ele gira junto, ele gira junto aqui, tá vendo? Tivemos que trocar, só trocar a tampa da correia dentada, Prisma 2014, negócio muito mal feito, aqui no outro lado parece ser redondo, esse aqui também deu problema, a porca gira junto, ah tem mais essa aqui, ele gira junto, isso é feito mesmo para quebrar, parece feito de propósito, esse é o original da GM, veja. Eu fui comprar uma peça nova, esse tampão aqui, fui comprar de novo. Essas peças aqui vão junto, elas vão por cima, né, vão colocadas por cima da porca, foi cortada para chegar na, uma outra, um outro parafuso que fica no motor do carro. Por isso que conseguimos tirar, esse aqui, são três, né, depois, eu fui comprar das peças novas agora, porque a porca gira junto, essa daqui. Tá vendo? Gira junto. Olha ali, tá girando junto, tá vendo? Por isso que não deu para soltar a tampa, teve que ser comprado uma outra tampa. Olha ali, tá girando junto, tá ligando 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 junto, tá ligando